Fez um cacheta ali, fechando a porta, Taylor. Novamente o Taylor, olha o Atlântico! Atlântico. O Gustavo, sai errado, Taylor, olha o Atlântico novamente. Que lance, que gol! Vai mexer na bola a equipe do Atlântico, esse é o caceta. Boa jogada na equipe do Atlântico, olha o gol! Que golaço! Ramiel, para o Pedro no Vitor, Michelzinho, perdeu a bola para o Marquinhos, partiu na frente do Rodrigo, bateu, cruzado!